Galera, eu estou aqui escondido porque eu estava andando aqui pelo deserto Bimotep e eu encontrei uma colmeia de abelhas. Aí eu mexi, mexi, aí ela caiu no chão e agora as abelhas estão loucas me procurando e eu tive que me esconder, porque tem uma gigante ali. Já dê seu like, se inscreve no canal e bora lá! Ó, tem uma ali, aquela ali é a abelha normal, elas são mini abelhas galera, vamos lá para vocês verem. Ó, olha, olha, olha isso galera, eita, eita, não, 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 corre, 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 é muita abelha, não quero ser picado. Elas invadiram aqui só para me picar. Ai, 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 estão me picando, ou quase, quase que eu fui picado por aquela normal. Todo lugar tem galera, meu Deus, vamos. Essa grande deve ser a rainha galera. Ai, 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 vamos eliminar. Por que você derrubou a nossa comércia, pilantra? Foi sem querer, foi sem querer. Olha, estão, estão muitos aqui ó, ó, elas ficam girando e depois atacam, quer saber? Chega a me empurrar galera. Ó, vocês não viram, ó, viram? Ela empurra. Olha o tanto galera, olha o tanto, chega, quer saber? Não aguento mais. Apanhem! Tome, tome! Eita, pareceu uma bomba galera. Olha o tanto de fumaça que vocês viram, ó, olha a fumaceira. Meu Deus. Vamos demorar um ano pra destruir todas elas, que são muitas. Hum, vamos continuar batendo nelas aqui. Ah, barrigada. É, tô, é, destruir a rainha. Destruir a nossa rainha, você é pagar caro. Pagar caro, olha o tamanho de vocês, você não consegue fazer nada comigo. Meu Deus galera, olha isso, apareceram mais como? Isso é impossível. Elas estão chamando mais. Isso parece uma festa, mas tome. Ha, ha, ha. Olha isso galera, olha isso. Parece uma explosão. Toma, tome. Barrigada. Barrigada. Ah, ninguém nunca conseguiu me derrotar ali. E nunca vai conseguir. Ai meu Deus, que é isso? Olha o tanto de abelha. Ai, ai, corre, 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 corre. Não, game over.